Música de graça E a música é uma parceria sua com o Zeca Barreto, né? O Zeca Barreto, que é meu primo lá de São José do Rio Preto, compositor também E é por internet, né? Eu mando a melodia, ele manda a letra, e assim vai Aí ele faz essa referência ao baião, né? E essa coisa da mistura brasileira, de gêneros, que mistura tudo Então, chama Embaionado a música, né? Seria o cara com baião no corpo, né? Não tem pra onde sair tanta coisa Música de graça Cadê que eu vou beber? Deixa minha música nascer Embaionado de dedão Bota a melodia no bordão Cadê que eu vou fumar? Trago a minha música no ar Embaionado de gogó Canto no pulmão que tá melhor Não paro de escrever Não paro de cantar Não paro de viver No piso liso do salão Não paro de querer Não paro de dançar Não paro de me ver Lá no castelo do baião Cadê que eu vou beber? Baião Trago a minha música no ar Baião Embaionado de gogó Baião Eu tô com fome de comer o quê? Baião Embaionado eu quero é mais o quê? Quero plantar a noite inteira lá no pé do baião Quero plantar a noite inteira lá no pé do baião Quero plantar a noite inteira lá no pé do baião Quero a mistura dessa sambonaco Que traz o bumbum Que tem meu pai Xangô Oxalufam Obaiossam Lobum Ede Ewa Zabum Bateu Exu Gritou Oi e manjá Oi e manjá Nadou no baião Baião feito boi Baião de pô Baião de bumbá Baião de sorrir Baião de chorar Baião de nungu Baião de niná Baião e jexá Baião de metal Baião tamburi Baião carnaval Baião de nungu Baião birimbau Baião do sertão Baião de natal salve o baião Eu tô com sede de beber o quê? Baião Eu tô com fome de comer o quê? Baião Baião nada eu quero é mais o quê? Quero plantar a noite inteira lá no pé do baião Quero plantar a noite inteira lá no pé do baião Eu tô na luta pra ganhar o quê? Baião Tô na labura pra colher o quê? Baião Baião nada eu quero é mais o quê? Quero plantar a noite inteira lá no pé do baião Quero plantar a noite inteira lá no pé do baião Quero a mistura dessa sanfonaco Que traz o ponte que tem meu pai xangô Oxalufã, obaiossã, loucum, exê, goiá, nanã, sabum, bateu, exu, gritou Olhei manjá, olhei manjá Nadou no baião, baião feito boi, baião multipô, baião de bumbá, baião de sorrir, baião de chorar, baião de mundu, baião de minar, baião de jexá, baião carnaval, baião tamborum, baião carnaval, baião cachixi, baião bimbal, baião do sertão, baião de natal salve o baião, baião nada de cantar o quê, baião Acho que foi, né? Acho que foi. O que eu quero saber é como vocês chegaram aqui juntos Como vocês se conheceram e por que que estão aqui Por que que estão aqui juntos hoje? É, o porquê eu não sei Estamos Mas a gente se conheceu tem em 2008, né? E aí depois de então a gente se viu o quê? Umas duas vezes, né? Eu não vejo ele tem mais de um ano, assim Pois é, total E aí você falou, ó, tem que ser uma coisa meio Uma situação diferente, né? Tem que ser uma coisa que você não fez em disco antes Aí eu falei com ele Aí eu achei super legal, assim, a proposta É uma fogueira, né? É uma fogueira É uma fogueira, mas é, sei lá, é bom também ao mesmo tempo, né? É uma mistura de tensão É porque é toda a ideia A ideia do Música de Graça é fazer coisas diferentes Coisas que vocês não fariam nos seus respectivos discos Aquela música que não coube no disco antes Ou que é diferente do que você está fazendo agora É, eu tinha uma ideia da música E hoje a gente se encontrando já Mil ideias surgiram da parte dele também, né? A vida é isso, é o que é A vida é a fogueira, né? A vida é a fogueira É um tempo constante, né? Eu gosto Música de Graça